Comemorar a boa fase, Maurício? Não, comemorar os dois empates e uma vitória muito importante. O Atlético Mineiro é o primeiro acima da zona de rebaixamento. Ficamos nove pontos. Isso é muito bom, muito importantíssimo para o Atlético nesse momento. Maurício, eu estava preocupado que eu fiz uma cartela, a classificação do Arlete Pinheiro. Na classificação do Arlete Pinheiro, o Atlético só estava um ponto à frente do Goiás. Se o Goiás vencesse, se vocês empatassem aqui, o Goiás estaria na frente do Atlético. O que você achou da declaração do Arlete? Foi muito feliz, né? Feliz? Feliz, porque ele está em outra série e eu estou em outra. Então, quer dizer, hoje é o nosso momento. Ele tem que respeitar esse momento. O respeito do Dr. Arlete é uma pessoa fantástica. O Goiás necessita muito dele. Mas o Atlético hoje é a vitrine do futebol goiano. E eles têm que entender. Se eles querem vender bem o Tolói, traga para o Atlético. Às vezes eles vão fazer um bom negócio. E pelo andar da Carruaz, o sofrimento vai ser bem menor esse ano, né? Não, não tem nada. Eu acho o seguinte, 33 pontos, nós precisamos de 45. Nós temos que saber que nós temos que trilhar um caminho certo. A coerência. Essa turma, esses jogadores maravilhosos que têm dado essa felicidade para o clube. E essa torcida. Eu quero até aqui agradecer o Dr. Valdivino, que entendeu o momento do Atlético. Entendeu que esse jogo era de suma importância. Tinha uma importância fundamental. Trazer esses torcedores. 6 mil torcedores foi além do meu esperado. Eu pensava em 4 mil, vieram 6 mil. Parabéns aí aos torcedores atleticanos. Da próxima vez, contra o Palmeiras, venha mais. Para finalizar com você, Maurício, sei que você é muito influente dentro do Atlético, mas não participou de contratações de treinadores nos últimos tempos. E eu tenho a informação que essa última, você bateu a mão na mesa e pediu a vinda do Hélio dos Anjos. Olha, o Hélio dos Anjos é uma grata surpresa para o grupo. Ele é um treinador de Série A. Mas não é o do Maurício Sampaio, não. Não podemos esquecer o Dr. Marco Antônio Caldas. O próprio Atos é quem contrata no Atlético. Mas teve a respalda do nosso, do nosso presidente do Conselho Administrativo, do vice-presidente e do presidente. Parabéns a todos que estão conseguindo, com pouco recurso, o menor recurso da Série A, fazer um time que está aí brigando. Não vou dizer para o sul-americano, mas permanecemos na Série A. Isso é importante para o Atlético nesse momento. Milton Neves mandaria assim, um abraço ao Maurício do Cartório. Milton, você que é um torcedor do galo, infelizmente hoje eu vou comer um galo ensopado.